Olá família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão, eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Hoje vocês vão me acompanhar podando essa árvore aqui, que é o pau-ferro. Eu tenho essa árvore aqui no fundo de casa, bem encostadinho aqui de casa, certo? E tem uns galhos aqui que está bem próximo aqui do telhado e está meio que fazendo até sombra, está escurecendo bastante lá no quarto lá dentro. Então eu vou dar uma podada aqui, certo? Ó, aqui nessas partes aqui, que estão bem baixas. Para uma pessoa alta é que eu sou baixinho, né? Então uma pessoa alta vem passar aqui e atrapalha, bate a cabeça aqui, certo? E aí vocês vão me acompanhar aí podando essa árvore, ok? E aí? Vamos acompanhar aí! E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.